É isso aí galera, já estou na rua, vamos para o curso, segunda-feira, iniciando mais uma semana aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal, segue a vinheta e mais. E aí 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 Eu vou comer umas tortilhas dessas só pra não ficar com fome, o ruim é que não vai digerir até o treino né mas... Então gurizada mano, seguinte, estamos prontos aqui pra treinar, vou meter o louco, tô com minhas faixas aqui pra botar no joelho, meu joelho tá todo arrebentado e vamos dar agora né, vamos começar, vamos começar no agacha e elas isso, aqui eu, ah lá tem um negócio de acontecimento, pô academia irada aqui, pode fazer um livro, como pode fazer aqui, tem aqui pra treze? Ah, tem ali, aquele aparelho é muito bom. E tem esse aqui, é solta também? Aham, não sei, vou mudar gurizada, mas... Ada 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 E no beat, no beat É por essa e por outra que eu não me aventuro. Segunda tentativa, viu Grisada, trabalha o músculo, não o ego. Eu só trabalho o músculo, não quero trabalhar o ego. Mano, a gente acabou ali no Lagachar, vamos fazer agora. Um lag press, botar uma carga aqui, dá pra gente fazer lag press com passada, com passadeira. Fazer conjunto. É, a gente faz ali e sai andando aqui. Sem peso? Sem peso, sem peso. A gente faz o máximo ali que der e depois... Pra quem pisa, sai daqui com a perna pisada. Vamos dar, Grisada. Quem foi que começou lá, acho que foi tu? Foi eu. Começaste tu. Foi eu? Vamos dar. Agora a gente vai subir lá. A extensora é lá em cima. Tem que subir a escada agora que tá toda arrebentada. A Grisada vai lá. Tá bem pra subir a escada aí? Primeiro tu. Olha lá. A Grisada depois do treino de perna. Já desistiu. Adeus. Foi. 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 Foi meu pênalti. Não tenho aqui o meio. Esse dia eu tava com 100 quilos. Dei uma baixada agora. Tirando o lixo, o último lixo que eu fiz no último vídeo. Eu parei agora De comer lixo Já por causa do clareamento dos dentes Chocolate atrapalhando um pouco E vamos dar Acabou de terminar aqui o extensor Eu filmei, a gente filmou o extensor no começo Daí agora vamos fazer Flexor Deitado aqui, horizontal E depois a gente vai ver O que vai fazer, vai fazer mais um pouquinho de posterior Um pouco de gêmeos Então, gurizada, é o seguinte Aqui, o meu brother O Rafa, tem o Instagram O Gonçalo Que é Motivação, Fitness Quem puder seguir aí Vários vídeos motivacionais E tal Mano, a narração que tu fez ali do vídeo ficou muito irada Aquele que tu me mandou ali Qual? O último que tu me mandou aqui no Instagram Ficou muito boa, mano Ficou muito foda Eu escrevi o texto, gravei o áudio E juntamos várias imagens Sim, ficou muito motivacional o negócio, mano Porque acho que, para além da ação Acho que a palavra tem muito mais impacto Sim, eu achei que ficou muito bom aquele vídeo Então, juntando as duas coisas Acho que fica Ficam ligados Vamos fazer agora Muito seja difícil Aqui já está todo errado Cadê? Onde é que eu apareço? Aí Aí mesmo Porra Vamos pra caramba Vai dar ele aqui agora Fazer uma portuguesa Nem filma isso aí Que isso aí É meu ponto fraco Tá sentando o canal Pô, o mais difícil que já tem, né? Que é o gênero Vai, isso aí é o mais difícil que tem O difícil do curio e o depois do chucurio Ah, mas Pô, mais difícil que ganhar a ponturrilha, né? Aí Você está logo um caroço na ponturrilha A gente está fazendo agora Um B7 Aqui no aparelho E aqui em pé Sai do aparelho, vai fazer o outro ali Mano, tenso Aqui tem uma baita ponturrilha, né? Tá fácil Eu Estou com a minha ponturrilha humilde aqui, ó Mas está vindo Aos poucos está vindo Continuando acompanhando aí, Grisada Nós Acabamos o treino aqui Fizemos uma ponturrilha nervosa Agora, vocês viram aí Rapaz da ponturrilha monstra ali na frente Mandou o treino De gênero E Agora vamos largar o oco Vamos manter a dieta Falta os dentes Não quero Não quero deixar eles manchados Já que estou fazendo aquele gualhamento Então Ser obrigado a seguir a dieta E ficar trincado Nessa porra Então acompanhe aí Como é que está a perna? Fiquei sem Já não sinto nada Isso aí a gente vai marcar de fazer Mais vídeos Só não me convida para crossfit, tá? Pelo amor de Deus Crossfit é com eu Com ele? Com ele Então, Grisada A gente vai fazer É nóis Ele vai Se despediu vai lá por baixo A gente vai ali buscar o carro do Rafa E tu tem que me largar em algum lugar aí, meu Que tem a estação Eu não faço nem ideia de onde é que eu estou Vou lhe deixar para ir até o metro É, nem sei o dia que eu estou, tá ligado? Tamo junto Mas é isso aí, Grisada Tamo junto Fiquem atentos aos próximos vídeos Ah, acompanha aí Tamo junto É nóis Vou comprar daqui a pouco um frango Para comprar um frango Fazer um franguinho Com não sei o que Acho que é frango puro, talvez Neste momento Neste momento, a gente vai contar as calorias Comes? Eu faço mais perto da competição só Ah Porque daí tem que ter o resultado Certo Exato, né? Porque senão Pô, se tu não contar as calorias perto da competição Pô, daí tá fulido É Mano, pode, pode ser aqui mesmo Mano, para lá, para aí Beleza? Caralho Mano, valeu pelo treino aí Valeu Vamos fazer mais vídeos Deixa eu marcar mais Eu vou pegar o metrô agora aqui Pô Algo certinho E tamo junto, Grisada Daqui a pouquinho Mano, a perna pegou pra caralho, pai É nóis Então, Grisada Seguinte, tô aqui na Amadora O Rafa lá Tá indo Vou entrar no metrô aqui E vou pra casa Vamos lá Ah, tem um parque Irado Vou mostrar pra vocês aqui Tem o mapa do metrô Vou mostrar aqui Onde é que a gente tá? Pô, Amadora Onde é que é a Amadora? Amadora aqui, ó A gente tá aqui Vamos pegar... Ah, não é longe Vou pegar até o jardim zoológico Aqui, ó Que daí tem o comboio Direto pra casa Só que eu precisava Antes passar no lugar Ah, tem lá na... Na Pregal Tem o talho Daí eu compro lá O meu frango Pra poder fazer Minha dieta lá Galera Não esqueçam Me sigam lá no Instagram Que eu posso Conte o conteúdo exclusivo lá Arroba aí FBBNP Anjos Tamo junto Pronto Agora eu tô aqui Esperando o comboio Ah, comprei um... Um não, dois Yogurte natural Com proteína pra caralho Esses Skyred Aqui Tipo, em 100 gramas Tem 11 gramas de proteína E tem muita gordura também Mas, né Eu tava morrendo de fome Acabei pegando isso aqui Peguei natural Porque não tem corante, né Pra não estragar o tratamento dental Então eu vou pegar o comboio agora Vai pra casa Antes eu ainda vou passar no... No mercado ali No mini preço E pegar um frango Pra fazer quando chegar Então, gurizada Seguinte Já tô em casa Mano As pernas tá arrebentadas Do treino Nossa Ficou dando pra caralho Ali Treinozinho Rendeu pra caralho Tio Nossa As vezes eu tô começando a subir aqui E... Por hoje é só Espero que tenham gostado Deixa um like aí Se inscreve Indica a barburizada E tamo junto Porra É mais A Pra caralho E aí